Então, para começar, vamos falar sobre a exoneração da sua secretária de Associação Social, a Patrícia Giuliani, que volta para a Câmara de Vereadores, e ela é vereadora, para votar amanhã, possivelmente, a cassação do vereador Fernando da Ótica, que tem um pedido de cassação dele, e o que se fala na cidade, que a Patrícia foi exonerada por você, para que ela possa votar, logicamente, a favor da cassação de Fernando. Olha, se há uma coisa que eu me arrependo, é de ter feito coligação com o Fernando, na eleição municipal, e ter garantido a eleição dele com os votos do PSDB. E o primeiro suplente, que é o vereador Aderbal, é da coligação na qual está incluído o Fernando. E, portanto, ele está impedido de votar, porque, em eventual cassação, ele seria o grande beneficiado, porque seria titular, passaria a ser titular de uma vaga. Então, como a lei impede o Aderbal de votar, é evidente que quem tem que ser chamada é a titular. E, portanto, a Patrícia foi convocada para um processo de votação. O mérito, o julgamento, como ela vai votar, é da consciência dela. Não tem nada, simplesmente, de jeito nenhum. Há uma obrigação legal da Câmara ter a composição na sua maioria, porque exige o coro qualificado e o suplente não pode votar. Então, em qualquer lugar do mundo, independentemente da convicção e do futuro julgamento, o titular volta para poder compor o plenário que vai julgar. E aí